TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite. Começa agora mais um Jornal TV Repórter. Esses são os destaques dessa edição. Vereadora Najara solicita que seja feita campanha de prevenção da varíola dos macacos em Carmo do Rio Claro. Se crede, arrecada itens de limpeza e higiene pessoal para o lar do idoso em Carmo. Vereador Wilber Pitalmoro pede que a Prefeitura disponibilize um terreno para a construção da Casa da Criança, na Ina Kraus Pereira. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Duas carretas bateram de frente na noite desta última quarta-feira na BR-459 em Congonhal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas ficaram feridas, uma gravemente e outra levemente. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista de uma Scania que seguia sentido Pouso Alegre perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com o veículo Volvo. Com o impacto da batida, a carreta Volvo girou sobre a pista, bateu em um poste e tombou. Parte da carga de batatas foi derramada na pista. O motorista da Scania, 45 anos, teve ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Samuel Libani, em Pouso Alegre. O motorista se negou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. Já o outro motorista, 65 anos, sofreu ferimentos leves. Ele fez o teste do bafômetro e deu negativo para a ingestão de álcool. A pista precisou ser interditada. Os veículos e a carga foram removidos pelas respectivas seguradoras. Oito pessoas foram presas entre sexta-feira, dia 1º e sábado, dia 2º de setembro, durante uma operação das Forças de Segurança de Minas Gerais, no Lago de Furnas, no sul do estado. Além disso, 115 embarcações foram inspecionadas. Uma embarcação foi apreendida depois que o condutor se negou a realizar o teste do bafômetro. Conforme os órgãos de segurança pública, ao longo da operação foram feitos 18 testes para testar se o condutor havia bebido. Três deles deram positivo. Outros dois veículos também foram apreendidos e mais dois roubados em momentos anteriores recuperados. Das oito prisões, duas aconteceram em flagrante, por receptação de material roubado. Participaram da ação agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Marinha do Brasil, Polícia Federal e Receita Federal. A coordenação da integração das forças foi da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP. O presidente da Câmara de Vereadores de Câmara do Rio Claro, Antônio Marcos Esteves, o Marcos do Joaquim Batista, no seu pronunciamento, durante a última reunião da ocorrida na segunda-feira, agradeceu a aprovação de um projeto do Executivo sobre uma verba de R$ 50 mil, que será destinada à pai carmelitana para a contratação de um profissional que fará atendimentos aos casos de crianças e adolescentes com autismo existentes no município. Acompanhe. Antônio Marcos, sobre esse projeto de lei 37, que, aliás, muito benéfico, que vai para a questão do autismo aqui de Cabo do Rio Claro, apoio ao autismo para a pai carmelitana. É uma alegria enorme, e os projetos como esse, a gente dá gosto em estar votando nessa casa. Vale aqui ressaltar a importância do mandato do nosso deputado em medir madeira para causas como essa. Ele sempre apoiando a nossa cidade. Não dá para enumerar aqui o que o deputado em medir madeira já trouxe aqui para a nossa cidade. E agora essa daí, a gente tem vários meninos com essa doença, meninas com essa doença. A própria casa da criança que enfrenta esses problemas junto com a pai. Então, assim, vem para ajudar. Essa equipe vai auxiliar em muitos nos trabalhos lá na pai com relação a essas crianças autistas. Que venha mais 50 e 50, porque os nossos queridos autistas merecem. Compre o seu lote e construa sua casa. Invista no seu futuro no Residencial Sagrada Família. O Residencial Sagrada Família é mais uma oportunidade para os camelitanos construírem seus sonhos. Os lotes são vendidos pelos melhores preços do mercado e a localização é privilegiada. O trabalho prestado pelos diversos corretores visa oferecer um espaço moderno e com toda a infraestrutura para você dar um grande passo na vida e poder chamar o local de seu. Acompanhe. Quem não sonha em ter um local para chamar de seu? E é essa questão de construir sonhos, edificar tudo isso. E quem agora tem esse Residencial Sagrada Família aqui em Carmo do Rio Claro? Não é mesmo, Anderson? É isso aí, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês falando desse empreendimento maravilhoso que é o Residencial Sagrada Família que chegou agora em Carmo do Rio Claro. Por que a escolha da cidade de Carmo do Rio Claro para receber esse Residencial Sagrada Família? Olha, eu vou falar para vocês. Essa é uma área que foi oferecida para vários parceiros da região, mas ninguém quis desenvolver o projeto. Nós temos atuação há mais de 15 anos já no mercado imobiliário, desenvolvendo empreendimentos. Só em Minas Gerais são mais de 20 cidades. A gente tem uma visão totalmente diferente. Entendendo os números da cidade, a gente conseguiu enxergar que é uma cidade que está em desenvolvimento. E isso é muito importante. E é um local privilegiado onde está sendo montada essas obras? Com certeza. Isso, sem dúvida, é uma região que vai acabar sendo a nova entrada da cidade de Carmo. Para quem conhece ali, fica bem do lado do Donizete da Pinga. Vai ser a extensão da Pedro Faria, né? A continuação da Pedro Faria que a gente vai levar toda a infraestrutura, água, esgoto, energia e tudo mais para ser um dos melhores bairros da cidade. Para quem está interessado em fazer peste, em construir o seu lote lá no Residencial Sagrada Família, quais os valores? Bom, as parcelas são para ninguém botar defeito. A gente tem lotes com financiamento em até 180 meses, direto com a construtora, parcelinha em torno de R$620, uma entrada baixa, facilitada. Então, sensacional as condições. E todo mundo pode vir aqui que eu tenho certeza que você vai conseguir comprar o seu lote. E qual o telefone de contato, Anderson, redes sociais também para o pessoal ficar atento, vir, perguntar e, claro, ter aí o seu lugar reservado. É isso aí. Para maiores informações, pode chamar no WhatsApp, vai falar diretamente comigo, 359-9704-3626, 359-9704-3626. E no Instagram, grupo.hbr, ou pode me seguir lá também para a gente conversar, Anderson.broker, B-R-O-K-E-R. Beleza? Residencial Sagrada Família. É o crescimento da cidade de Carmo do Rio Claro, né? A nossa primeira parada por aqui. E na volta, casos de síndrome respiratória aguda grave aumenta entre crianças. Aguarde aí. Chegou, chegou o mega festival de prêmios dos supermercados Lima. São 10 motos Yamaha Factor 125, mais 100 superprêmios. Só aqui você encontra as melhores ofertas e também concorre a prêmios o ano todo. Mais 10 motos zero quilômetro e 100 prêmios incríveis. Venha para o Supermercado Lima e faça seu dinheiro valer muito mais. Supermercados Lima, lojas em Conceição da Aparecida, Alterosa, Carmo do Rio Claro, Juruaya e Muzambinho. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria 11 Cascalho. O número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças na faixa etária de 0 a 11 anos aumenta em diversos estados do país. A informação foi divulgada através do boletim InfoGripe, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Sintomas como falta de ar, tosse, coriza e obstrução nasal podem estar relacionados com o tempo seco. É importante saber identificar os casos que necessitam de um atendimento de urgência e aqueles que podem ser resolvidos em uma consulta pediátrica. Como não é possível controlar as mudanças climáticas, uma alimentação variada e equilibrada é fundamental para reforçar a imunidade, assim como a prática regular de atividade física, no caso das crianças pequenas, brincar ao ar livre. É importante também manter os ambientes arejados e limpos, evitando objetos que passam a acumular poeira. Manter o calendário vacinal atualizado e o mais completo possível é essencial, assim como reforçar os hábitos de higiene, como lavagem das mãos e uso de álcool em gel. 16 pessoas foram resgatadas de um prédio depois que o apartamento pegou fogo no bairro Jardim Ander, em Varginha. Duas delas foram levadas para o hospital com suspeita de intoxicação, entre elas uma grávida. Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas das chamas ainda não foram identificadas. As chamas teriam começado na sala do apartamento, onde havia um casal e uma criança. O fogo queimou as roupas que estavam no varal na varanda. A fumaça invadiu os outros apartamentos do prédio. Todos os moradores foram conduzidos pela escada do prédio pelos bombeiros. O prédio vai ficar interditado até que o engenheiro faça um laudo. Os moradores foram acompanhados pelos militares para pegarem documentos e pertences. Acumulada em R$ 60 milhões, a Mega Sena foi adiada por um dia por conta do feriado de 7 de setembro. A data que comemorou a independência do Brasil caiu justamente na quarta-feira, data em que o sorteio costuma ser realizado. Com o feriado, o sorteio será realizado hoje, daqui a pouquinho. A data comemorativa, que celebra os 200 anos da independência, às 20h, hoje, portanto, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Já a Loto Fácil da Independência, jogo de número 2.610, paga o maior valor já sorteado pela categoria e será realizada no próximo sábado, dia 10. A Caixa Econômica Federal irá sortear o prêmio avaliado em R$ 180 milhões e não irá acumular. O vereador Wilber Pital Moura, durante a última reunião da Câmara de Câmara do Rio Claro, solicitou à Prefeitura que estude a possibilidade de se doar uma área do município para a Casa da Criança na Inapaiva Kraus Pereira, que está em busca da sua sede própria para prosseguir com o atendimento e apoio às famílias, na sua maioria, carentes. O vereador indicou, inclusive, uma área do bairro Jardim Palmeiras para a construção. A finalidade do projeto é oferecer acolhida às crianças cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, respeitando-se os princípios legais de brevidade e excepcionalidade. Acompanhe. Wilber, nós sabemos o trabalho eficiente que é feito em Câmara do Rio Claro, muito benéfico, é a Casa da Criança da Inapaiva Kraus Pereira. O vereador fez um pedido aqui bacana, que é que consiga uma área, uma casa, para que esse trabalho continue. Sim, eu fiz uma visita recentemente na Casa da Criança, para acompanhar o trabalho belíssimo que é feito lá. E foi solicitado para alguns membros que a gente pudesse intermediar para que o município doe uma área, para que eles possam construir a sede própria. E eles têm um projeto, inclusive, de fazer um anexo de lazer, que eles possam alugar esse anexo, para estar podendo captar recursos para a associação. Então, eu fiz uma indicação aqui, conversei com os colegas, em nome da Câmara, que o prefeito possa ver a possibilidade de estar doando uma área para a Casa da Criança. Inclusive, foi citado aqui no Jardim Palmeiras, existe uma área lá do município que o tamanho, a localização, atenderia muito bem o que eles têm de projeto. Então, a gente pede que o prefeito analise com carinho essa indicação para beneficiar as crianças atendidas pela Casa da Criança. Mais um intervalo por aqui. Na volta, o alerta do setembro, vermelhos, cuidados com as doenças cardiovasculares. Aguarde aí. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico, com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, 11 Cascalho. Uma carioca na roça. O melhor da culinária de Carmo do Rio Claro e região. Pratos saborosos e bem preparados para você. Segunda e quarta-feira, às 19h30. Uma carreta tombou na BR-459, na rotatória do bairro Cidade Jardim, em Pouso Alegre. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de 35 anos saiu de Lorena, São Paulo, com o veículo carregado com tubulações de aço. O motorista contou aos militares que a carga deslocou no momento de fazer uma curva e, por isso, a carreta tombou. Ainda de acordo com os bombeiros, pessoas que passavam pelo local ajudaram o condutor a sair da cabine. O homem foi socorrido consciente e encaminhado para o Hospital Samuel Libânio, com dores no ombro e na região do tórax. O Corpo de Bombeiros ainda informou que houve vazamento de óleo na pista, mas foi contido. O acidente vascular cerebral AVC e o infarto voltaram a ser as causas mais comuns de mortes no Brasil no primeiro semestre de 2022. Desde março, as patologias cardiovasculares ultrapassaram a Covid-19 no ranking de óbitos por doenças no país. O cardiômetro, indicador de número de mortes por problemas do coração criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, registra até o momento 273.748 mortes só este ano no país. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, doenças cardiovasculares representam as principais causas de morte no mundo. Os principais fatores que explicam esses números são o aumento do nível de estresse, obesidade, má alimentação, tabagismo e diabetes, pois doenças pré-existentes e hábitos de vida contribuem para o comprometimento da saúde do coração. Diante da suspeita do primeiro caso da varíola dos macacos em Calma do Rio Claro, A vereadora Najara Ávila, no seu pronunciamento na última reunião da Câmara, solicitou ao Poder Executivo que realize uma campanha de prevenção da doença. Najara destacou que informar a população sobre os cuidados que podem ser tomados e incentivar que sejam feitos podem ser essencial para a contenção do vírus. Acompanhe. Foi noticiado hoje um caso suspeito de varíola, moquinha e poxa, em Calma do Rio Claro. A vereadora pediu aqui que a Prefeitura faça uma mobilização na questão de uma campanha de prevenção. Exatamente, acho que é importante, né? Uma vez que tem a suspeita, é importante fazer a campanha, até porque tudo que é feito no começo, a gente tem controle sobre a situação. Então, acho que seria importante o Secretário de Saúde se atentar a isso. A vereadora faz parte de um projeto tão bacana que foi até a doação de um ônibus para a Companhia de Reis Estrela do Oriente. E nesse final de semana teve uma apresentação aqui no centro. Isso, foi muito bacana, né? Foi, eu acho que é importante a gente incentivar a cultura. E eu pude participar agora, nesse domingo, a entrega do ônibus, mas a entrega agora adesivado pelo Dr. Diger, para a Companhia Estrela do Oriente, que é o Joaquim, né? Que está por frente. Então, eu fiquei muito feliz e eu acho que a gente precisa ter mais movimentos nesse sentido em Calma do Rio Claro. Mais um intervalo por aqui. Aqui na volta se creia de arrecada itens de limpeza e higiene pessoal para o Lar do Idoso, o Frederico Zanã. Aguarde aí. Uma carioca na roça. O melhor da culinária de Carmo do Rio Claro e região. Pratos saborosos e bem preparados para você. Segunda e quarta-feira, às 19h30. Chegou, chegou, o mega festival de prêmios do Supermercados Lima. São 10 motos e Amarra Factor 125. Mais 100 super prêmios. Só aqui você encontra as melhores ofertas e também concorre a prêmios o ano todo. Mais 10 motos zero quilômetro. E 100 prêmios incríveis. Venha para o Supermercado Lima e faça seu dinheiro valer muito mais. Supermercados Lima. Lojas em Conceição da Aparecida, Alterosa, Carmo do Rio Claro, Juruaya e Muzambinho. O Cicred iniciou mais uma campanha solidária em Carmo do Rio Claro. Desta vez, a instituição escolhida pela cooperativa, aliás, para receber as doações, é o lar do idoso Frederico Zanã. A campanha irá arrecadar materiais de limpeza e de higiene pessoal e vai até o dia 30 de setembro. Você pode contribuir doando produtos como álcool, detergente, sabão em pó, sabão em barra, desinfetante, água sanitária, sabonete, shampoo, pasta de dentes, papel higiênico, entre outros. Acompanhe. Cicred também é ação social que ajuda muito aqui a cidade de Carmo do Rio Claro. Sim, Vanessa, exatamente. A gente começou essa campanha de arrecadação de material de higiene para doação para o lar do idoso Frederico Zanã. Com o objetivo, além do que o Cicred fomenta, além da questão financeira, a questão social enquanto comunidade. Então, a nossa agência desenvolveu esse projeto para arrecadar materiais de higiene pessoal para a gente poder estar destinando ao lar. Como que está funcionando essa campanha? Sim, a gente tem alguns pontos de coleta espalhados na cidade e na agência aqui principalmente. Então, quem quiser poder trazer seus objetos para doação pode estar nos direcionando aqui na agência. Quais são os objetos que o pessoal pode estar trazendo aqui ou os pontos de arrecadação? Sim, os materiais podem ser pasta dental, desodorante, enfim, materiais de uso que os idosos vão estar utilizando lá, sabonete, shampoo, condicionador, enfim. O que a comunidade quiser trazer para nós poder estar direcionando para eles. Os locais de coleta, então, a gente vai deixar algumas caixas em alguns supermercados específicos, mas a agência vai estar sempre de portas abertas para estar recebendo. Uma coisa muito importante para estar ressaltando aqui para a população de Carmo do Rio Claro é que o Cicred faz uma pesquisa para estar sabendo qual a entidade que no momento está necessitando de uma ajuda no qual vai estar sendo repassada o objetivo da campanha. Isso, exatamente. E dentre todas as campanhas que a gente fomenta dentro da nossa agência, esse mês de setembro a gente direcionou para o lar do idoso, a gente tem a campanha do dia das crianças, as campanhas que a gente fez na Páscoa. Então, várias épocas do ano a gente tem campanhas direcionadas que a gente está destinando esses produtos arrecadados a essas instituições. Silveleano, terminou a campanha que foi idealizada por você e pela Luana, que é a campanha do Aguasalho, e agora você está ajudando também nesta campanha. E aproveita para fazer o convite para toda a população de Carmo do Rio Claro para estar contribuindo com uma causa tão nova. Sim, Vanessa, nós finalizamos a campanha do Aguasalho, destinamos lá para o lar do idoso também. E agora nós iniciamos essa da campanha de higiene. Também, como o Hugo falou, várias campanhas significativas aqui, conjuntamente com o Cicred, em parceria com as entidades. Sim, tem sim, porque o Cicred tem um olhar muito voltado para essa necessidade mesmo da comunidade. Quem quiser, mais uma vez, ir reforçando, está contribuindo com esta campanha especial e gostaria que você falasse até quando que ela vai também, porque o pessoal está bem antenado para estar ajudando. Isso, essa campanha a gente vai arrecadar até o dia 30 de setembro, no final do mês agora. Aí pode estar deixando aqui na agência com a gente, pode estar deixando no horário, a gente está aqui das 8h às 5h, então pode estar deixando. Se a agência já estiver fechada para o atendimento, pode chamar aqui que o nosso vigilante também pega, tá? Então, assim, quem puder estar passando, deixar aqui com a gente, a causa é muito nobre. Hugo, e só para reforçar mais uma vez, terminando esta campanha de produtos de higiene para o lar do idoso, começa também a campanha das crianças. Claro que você não vai dar detalhes para deixar o pessoal um pouco curioso aí, mas que é de suma importante. Sim, sem dúvida, Vanessa. Esse é um dos pilares que o Secred trabalha na comunidade, realmente isso, a questão da comunidade, do bem-estar da comunidade. Então, a nossa próxima campanha aí vai ser a campanha do Dia das Crianças, logo, logo a gente traz mais informações. Isso é cooperativismo? Sem dúvida, com certeza. O Secred tem um lema muito bacana, que é a gente que coopera cuida. Então, a gente está cuidando da comunidade também. Tudo bem, ficamos por aqui. Mais informações, acesse portalondasul.com.br. Grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez. e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter Jornal TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim, é mais barato. TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui.